Programa Forma com Fabinho Said. Oferecimento? Passa Lá com a Decor. Completa a linha de produtos para decoração, arquitetura e construção. É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Programa Forma aqui pela TV Tati. E hoje você vai ver as novidades direto do My Music Cake em Ribeirão Preto. Vai ver também tudo sobre o Mirante Condo Clube, empreendimento da TAP Construtora em Bonfim Paulista. Esse é o seu Programa Forma que já está no ar. Música E agora o Programa Forma está na Aquário Natação Fitness Center em Ribeirão Preto, onde acontece a maior aula de natação do mundo. É isso mesmo. Quem conta pra gente é a Priscila Benedini, diretora aqui do Aquário. Priscila, o que é essa? A maior aula de natação do mundo. Isso. A maior aula de natação do mundo é um evento internacional que está acontecendo hoje em 29 países e em 50 academias no Brasil, com o principal lema, Aula de Natação Salva Vidas, que é a conscientização da sociedade, pais e crianças, sobre a importância de aprender a nadar. E como esse esporte pode evitar acidentes por afogamento, que é a segunda causa de morte acidental no mundo todo. Então, todas as crianças que vão aprendendo a nadar desde cedo, podem prevenir em até 88% os riscos dos acidentes aquáticos. Então, é uma aula de extrema importância. A gente faz essa aula, essas vivências, desde as crianças bebês, com explicações mais simples, tudo. Vamos ao nível intermediário e ao nível avançado, com vivências mais específicas e orientações mais aprofundadas. E para os pais, a gente manda também o material informativo com todas as instruções, também visando sempre a prevenção nesses ambientes aquáticos. E aqui vocês contam para as crianças e dão algumas dicas também, ensinam realmente como prevenir os acidentes e como ajudar até outra criança em caso de acidente, né Priscila? Isso. O nosso foco é a prevenção de acidentes, com o ensino do uso de colete salva-vidas, que as crianças não podem ir nos ambientes aquáticos sem supervisão de um adulto ou responsável, não buscar brinquedinhos que caíram na piscina, sempre que virem alguma criança ou alguém se afogando, nunca pular, sempre buscar ajuda de um adulto e jogar materiais flutuantes para poder ajudar quem está dentro da piscina numa situação de risco. Meus filhos mesmo, Priscila, estão aqui na Aquaro desde os seis meses de idade. Helena entrou com seis meses, o Felipe também, hoje o Felipe com dez sabe nadar perfeitamente, nada muito bem realmente. Estive aqui até vendo aí a aula de... ele passou de nível agora, né? Ele foi para outro nível, a Helena também. Então os dois estão nadando muito bem e essa é a importância realmente, né? Desde os seis meses e nadam até hoje. Sim. A Helena e o Felipe são ótimos exemplos de que começaram com a gente bebês, né? E desenvolveram muito bem, são crianças que hoje estão em níveis muito tranquilos da natação, muito bem, nadando excelente. E aí a família também já ficam tranquilos com eles, expert na natação. E agora eu converso com a diretora da Aquaro Natação Fitness Center, Isilda Benedini Isilda. É muito importante as crianças saberem nadar e é isso que acontece aqui na Aquaro desde os seis meses de idade. Isso. Nós temos a partir de seis meses de idade, né? Onde é a única academia que trabalha com personal para cada criança, né? Então nós temos professores especializados com aulas individuais para os bebês até três anos mais ou menos. E temos também as aulas de mamãe bebê e papai bebê, onde eles entram com as crianças fazendo aula, né? Juntos com os bebês e tendo a oportunidade de participar de um momento tão especial na vidinha deles, né? Que é aprender a nadar. Temos também a iniciação das crianças, né? Que seria o nível três avançado e quatro, que são crianças que já estão nadando, certo? Crianças com três anos aqui na academia já estão nadando. E aperfeiçoamento e o treinamento também, que é já para competições. São todos esses níveis aqui, o que mais tem na parte de natação aqui da Aquaro? Isso. A gente trabalha com todos os níveis. Nós temos a nossa metodologia própria, onde há 44 anos dá certo, né? Estamos formando grandes nadadores, né? E crianças, assim, super bem preparadas para qualquer tipo de piscina, mar, água e tudo mais. Então tem a parte também de aquatraining. Isso. O aquatraining são aulas de hidroginástica, né? Onde a gente trabalha com várias idades, né? E tem um resultado muito bom também, né? E tem a parte também de hidroterapia com fisioterapeuta. Isso. Aí já é uma hidroterapia, né? Com uma fisioterapeuta que atende as pessoas para reabilitação, certo? Então é a fisioterapeuta junto com a pessoa, com exercícios próprios de fisioterapia dentro da água. Isso que acontece aqui no andar inferior da Aquaro, onde são as piscinas, né? E também tem o pavimento superior, que funciona com personal e treinamento funcional. Isso. Hoje a gente chama, que nós temos aqui na Aquário, uma boutique de fitness, certo? Ou seja, são academias realmente muito personalizadas, que trabalham individualmente ou no máximo com três pessoas, tá? Então nós temos na parte superior o treinamento funcional, a musculação, o pilates, né? E é o fisioterapeuta também que trabalha com a gente com a parte de reabilitação solo. Então hoje a Aquário é completa. Completa. Então a gente atende a família por um todo, né? Então as crianças estão aqui fazendo a natação, os pais estão fazendo a academia, os pais estão também fazendo o exercício, né? E trabalhando aí o corpo para uma melhor qualidade de vida. Essa é a Aquário há mais de 44 anos, ensinando todos a nadarem, saber nadar realmente, né? E ser saudável. Sim. Isso é o mais importante. É muito prazeroso para nós saber que todos aqui estão trabalhando para uma qualidade de vida, né? E toda a família aqui junto com a gente. A Aquário Natação Fitness Center fica aqui na rua José Guimarães, 760, aqui no Jardim Irajá, em Ribeirão Preto. Isso. E agora, Fabinho, a gente tem uma novidade. Nós estamos tirando toda a parte de cloro das piscinas, nós estamos mudando o nosso tratamento das piscinas. E todas as piscinas vão ser salinizadas. Ou seja, um bom tratamento, onde especialistas indicam para não dar alergia nas crianças. É uma água mais leve, mais bem tratada e totalmente purificada. Então... A gente vai convidar o pessoal de casa também para acessarem as mídias sociais da Aquário Natação Fitness Center, que é no Facebook e no Instagram, Aquário Fitness Center. Mais uma vez, Isilda, muito obrigado. Mandar um grande abraço também para o tio Gil, né? Isso, muito obrigado vocês. É isso aí, Aquário Natação Fitness Center, né? Há mais de 44 anos, no coração aqui do Jardim Irajá, como eu falei, na rua José Guimarães, 760. Venham conhecer também, ver toda a estrutura oferecida aqui, tanto na parte das piscinas, como na parte do treinamento funcional também. Muito obrigado, até a próxima, Isilda. Até a próxima, tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau. 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 É isso aí, pessoal. O programa Forma está mais uma vez aqui no My Mousse Cake. My Mousse Cake em Ribeirão Preto fica aqui na Praça Boa Ventura, Ferreira da Rosa, 242. É a famosa rotatória aqui da Avenida Itatiaia. E eu converso com o sócio diretor aqui do My Mousse Cake, Eduardo Simonelli. Du, conta para a gente, então, algumas novidades sobre o funcionamento do My Mousse Cake. E o My Mousse Cake começa bem cedo, né? Sua jornada aí do tanto café da manhã, almoço, happy hour e jantar também. É, na verdade, a casa, ela abre sete e meia da manhã e fecha meia-noite, né? Então, aqui a gente não para sete dias por semana, então, abre e vai direto, né? Então, a gente tem o café da manhã, depois, às 11 horas, a gente começa o almoço e aí a cozinha, ela fica o dia inteiro aberta com todos os pratos do cardápio, qualquer horário que você quiser vir. Então, se você quiser vir cinco horas da tarde, quatro horas da tarde, comer qualquer prato do cardápio, a cozinha está aberta normalmente, né? Vamos começar falando sobre o café da manhã aqui do My Mousse Cake. Sim, é, o café da manhã a gente tem um sistema lacarte, né? Que tem uma variedade bem legal de pratos, enfim, né? Desde coisas mais leves até coisas um pouco mais bem elaboradas, assim. E é um espaço muito gostoso, assim, porque você consegue fazer reunião de negócio, porque aqui nós fizemos um ambiente para negócio também, né? Nós temos tomada em praticamente todas as mesas da casa, internet de alta velocidade, enfim. Então, o pessoal, às vezes, usa o espaço também para fazer a reunião de negócio e já ficar por aqui. Eu mesmo já fiz várias reuniões aqui no café da manhã do My Mousse Cake, que realmente é muito bom. E aí a gente vai para o almoço, né? Tem o almoço todos os dias, tem o almoço executivo também, né, Edu? É, na verdade, assim, a gente tem, além do nosso cardápio, que já é bem extenso, né? A gente sempre tem, nós temos o cardápio executivo, que funciona de segunda a sexta no almoço, né? E nós temos também os pratos sazonais que nós fazemos, né? Então, por exemplo, agora na Copa, nós tínhamos feito o Festival da Copa, com pratos de vários países, né? Agora, nós estamos com o Festival de Truta na casa. Então, nós escolhemos três pratos de truta e estamos fazendo esse festival. Então, a gente sempre gosta de ir além do nosso cardápio normal e ir inovando também, trazendo novidade. Esse festival de truta também está fazendo um enorme sucesso, o pessoal está até acompanhando a imagem de um dos pratos, né, Edu? É, isso mesmo. Então, a gente começou e o pessoal tem gostado bastante, viu? Está vendendo bastante. Todas essas novidades, né? O pessoal é só acompanhar também pelo Instagram do My Musique, que lá vocês postam tudo isso. É, nós postamos, né? E também o pessoal tem que ficar de olho, porque a gente sempre solta promoção. Então, por exemplo, essa semana ainda, vai até o final da semana, nós estamos com uma promoção de 50% nas taças depois das 5, das 4 da tarde. Então, é uma promoção sazonal, mas a gente vira e mexe, faz uma promoção legal aí também para poder trazer o público para conhecer. É só acompanhar no Instagram, My Musique Cake, para ficar por dentro realmente de todas as promoções, tudo o que acontece realmente aqui no My Musique Cake. Aí nós temos, né, no cardápio, como você falou, após o almoço nós temos happy hour, nós temos jantar. Então, é o dia inteiro mesmo. É, o dia inteiro. É isso que é uma coisa que, se você vir aqui na nossa casa durante o dia, você sempre vai ver fluxo de gente. Porque ele tem a opção de vir comer mais tarde, ou se ele quer só comer uma sobremesa, ou só tomar um café, enfim. Quer dizer, tem bastante variedade, né? Então, dá para aproveitar o dia inteiro. Falando em sobremesa, My Musique Cake é especialista em sobremesa, né? A gente tem taças conhecidíssimas, aliás, que já virou tradição também do My Musique Cake. Uma delas é a taça merengue, que é espetacular. A taça Musique Cake, uma das mais famosas e que tem a maior saída, né? É, essa é a que o pessoal vem aqui para comer, né? Eles acabam experimentando as outras também e vai mudando um pouco. Mas as taças, realmente, elas têm uma aceitação muito grande, né? Porque, realmente, é uma sobremesa diferente que nós criamos e uma receita que nós criamos com a nossa produção própria dos doces, né? Então, isso também garante um pouco, garante a qualidade do produto, né? Sem falar que você pode levar o My Musique Cake para a sua casa, para o seu evento também, com o delivery. Isso, exatamente. Nós temos um delivery que, tanto no almoço quanto no jantar, também, todos os dias da semana, né? O pessoal pode fazer pedido pelo telefone ou pelo iFood e tem todos os pratos do cardápio. Então, também, todas as sobremesas. Então, tudo que a gente produz aqui, a gente também pode levar para a casa do pessoal. Eu mesmo já pedi em casa, né? Os pratos do delivery, pedi as brusquetas também, muito bom receber alguém em casa. Rapidinho, você liga aqui no My Musique Cake, tá lá, o pessoal já entrega o que você quiser do cardápio. Exatamente, o cardápio todo. Então, mais uma grande novidade do My Musique Cake é o delivery. Du, nós estamos aqui em um espaço, né? Que é a chamada varanda aqui do My Musique Cake. E até esse final de semana, eu estive aqui no sábado, almoçando com a minha família, eu percebi que estava fechado aqui para um evento fechado. Então, isso também o pessoal pode comemorar aniversários, tudo o que quiser nesse espaço, reuniões empresariais e muito mais. Na verdade, é um espaço que ele foi feito justamente, é lógico que ele funciona normalmente durante o funcionamento da casa, mas ele foi feito para eventos. Então, ou seja, a gente tem aqui desde aniversário, batizado, casamento, palestra, reuniões de negócios. A gente tem uma área aqui, essa área aqui, todas as mesas têm tomada, todas, nós temos uma televisão que ela fica embutida ali, uma televisão grande de 65 polegadas que o pessoal usa para fazer as apresentações também nas reuniões de negócios. Então, e empresas de todos os segmentos também fazem reuniões aqui, porque a área fica totalmente fechada, né? Então, com um atendimento exclusivo, né? Então, funciona muito bem. É isso aí, Eduardo. E falando em funcionamento e ambientes, nós temos vários ambientes aqui no My Music Cake. Nós temos até uma brinquedoteca, chamada brinquedoteca, que eu já apresentei no programa Forma, junto com a arquiteta Cris Maluf, que ficou muito lúdica, um espaço muito especial que as crianças adoram. Tem parede escalada. É, na verdade, a gente quis fazer uma coisa um pouco diferente do que é o usual, que o pessoal faz uma coisa muito mais eletrônica, televisão, videogame e tal. Nada contra isso, pelo amor de Deus, mas é... Nós quisemos fazer um projeto diferente, uma coisa realmente mais lúdica mesmo, né? Então, nós usamos pedagoga para ajudar no projeto. Então, foi uma... É uma novidade. As mães gostam muito, porque é um estilo diferente. E aqui também o pessoal encontra na carta de bebidas, né? Nós temos a carta de vinhos, que é fantástica, que agora vem com mais uma novidade em breve, né? Que vai aumentar ainda mais esse portfólio oferecido nos vinhos. E tem também choppies e as cervejas especiais. É, nós temos, na verdade, a nossa carta agora, ela já está com 90 rótulos. Então, ela está com uma carta bem extensa, com bastante variedade, com o preço que você quiser. Então, é o que eu falo, né? O consumidor, ele pode aqui vir tomar um vinho de 500 reais ou uns 700. É a opção dele, mas nós temos a opção e nós temos toda uma carta de cervejas. Temos cervejas artesanais também. E também temos uma carta de drinks, exclusivas de drink, que nós também elaboramos junto com o pessoal especializado. Então, que também está bem legal. Tudo isso você encontra no My Music Cake tradicionalíssimo. Há quantos anos já? 13 anos. 13 anos aqui na rotatória da Avenida Itatiai. É um lugar muito gostoso. Nós temos a praça aqui logo atrás, né? Realmente, você fica... Eu gosto muito de sentar aqui na varanda também, que você fica vendo o movimento. Tem gente que gosta de sentar mais lá na entrada. Tem esse outro ambiente aqui que ficou muito bom também, que, né? Quem tem até filhos fica vendo os filhos ali na brinquedoteca. Então, o Music Cake é a sua hora pra todo dia. Eu sempre brinco também, né? O My Music Cake é o Music Cake pra chamar de seu, né, Edu? É, exatamente isso. Aí a gente procura ser, como uma amiga nossa fala, o mais democrático possível. Então, quer dizer, a pessoa vem aqui, ela pode... Ela tem pra todos os gostos, todos os gostos. Então, ela tem um cardápio bem variado. Então, realmente, a ideia é essa, né? É um lugar pra chamar de seu mesmo. E lembrar o telefone do delivery. É, 3623-2234. Nada melhor do que você vir pessoalmente com seus amigos, com a sua família, também em reuniões de negócios aqui no My Music Cake em Ribeirão Preto, né? E fica aqui na Praça Boa Ventura, Ferreira da Rosa, 242, e aqui na rotatória da Avenida Itatiaia. Muito obrigado, Eduardo, e até a próxima. Muito obrigado, Fabio. My Music Cake, o Music Cake pra chamar de seu. E agora o programa Forma faz um rápido break. E após o intervalo, você vai ver tudo sobre o Mirante Condoclube, empreendimento da TAP Construtora, em Bonfim Paulista. Eu volto rapidinho. Até já. Então, nós temos 43 ambientes, né? 16 ambientes são externos, né? Desde uma galeria, um café, o restaurante que a gente tá vendo, que ele vai ficar aqui atrás, onde a gente tá falando agora, a piscina, né? Você tem áreas de convivenciar que você fica mais tempo, né? Que você descansa, que você conversa, que você curte. Até as áreas internas que trazem tecnologia, que trazem inovação, que trazem sustentabilidade, que apresentam a casa, né? Dentro do tema que a gente tem, que a casa vive. Então, apresentam essa forma do morar, do viver, que a gente busca. Na verdade, a gente busca o que era bom no passado, que a tecnologia quebrou um pouco. A gente volta a querer conviver com as pessoas, a querer conversar, a querer curtir mais o jantar. Então, são esses espaços nos livings, nas cozinhas, nos quartos, nas salas de repouso, nas salas de TV. Então, são diversas salas que a casa proporciona, que você curta, né? Que você tem esse aconchego. É uma casa que a gente tem aqui em Verão Preto, uma casa que abraça, que recolhe a pessoa. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Essa é uma casa do Marcos Graneiro, né? Eles moraram aqui há 20 anos, né? Faz dois anos que eles se mudaram para um outro local, né? Então a casa está, assim, ótima para amostra. Uma casa lindíssima, com uma cor da Toscana, um jeito meio italiano, né? Um cuidado muito grande dos proprietários que possibilitou, vai possibilitar a gente ter uma amostra sensacional aqui, né? A amostra abre de 22 de agosto a 30 de setembro. Das 15 às 21 horas. Nos finais de semana até as 22 horas, né? E tem toda essa área para a gente poder usufruir. A casa fica na rua Galibaldi, 2760. É uma travessa da Fiuza, que é a principal avenida de Ribeirão Preto, né? Então, muito fácil de chegar aqui, muito fácil de estacionar, muito fácil de visitar. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta para apresentar tudo sobre o empreendimento Mirante Condoclube da TAP Construtora, em Bonfim Paulista. Acompanhe. É isso aí, pessoal. E a partir de agora, o programa Fome está aqui em Bonfim Paulista para falar do Mirante Condoclube. Mirante Condoclube é um empreendimento da TAP Construtora, em Bonfim Paulista, que já está com 95% das obras concluídas. É um empreendimento espetacular, num ponto alto de Bonfim Paulista. E Fabiano Romanini, que vai contar para a gente, corretor, que também acompanha as vendas do Mirante Condoclube. Fabiano, pouquíssimas unidades, aliás, as últimas unidades, né? Uma campanha especial para a finalização de vendas do Mirante Condoclube. Isso, Fabinho. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na Praça Central de Bonfim Paulista, operando essa finalização da operação de vendas. Nós já estamos com 95% das obras concluídas, né? Com o prazo de entrega aqui quase estourando. E nós queremos trazer vocês que querem morar na Zona Sul de Ribeirão Preta, nessa vista espetacular que tem o condomínio aqui, com várias instalações de lazer, mais de 15, né? Tem muita coisa interessante. E mudar a qualidade de vida, né? Nós temos aqui um empreendimento que foi um sucesso no lançamento, continua sendo um sucesso em vendas, mas numa operação especial para terminar todas as unidades, tá? Então, venham fazer um bom negócio. Nós estamos aqui na Praça Central, na rodovia José Fregonese, com a Iria Alves, que é a rua, inclusive, do condomínio, né? Nós estamos aqui no início da rua Iria Alves, a cinco quarteirões nós já temos aqui o empreendimento. Quem quiser conhecer, fazer uma visita, vai adorar. A gente está de plantão aqui aos finais de semana também. E no telefone, no 99119-9864, que eu venho atender pessoalmente. Tem um apartamento decorado no local. O pessoal já conhece o empreendimento, 95% das obras concluídas. E vamos falar, pessoal, dos apartamentos, né? São apartamentos de dois dormitórios, uma suíte, né? Ou dois dormitórios, mais uma suíte, a partir de 71 metros quadrados. Tem também de três dormitórios, mas aí tem as coberturas duplex também, a partir de 143 metros quadrados. Sim, nós temos algumas configurações que a pessoa pode optar, né? Para decidir qual que seria a melhor para ela. A gente tem apartamentos também térreos, tá? Com 71 metros quadrados, com quintal de 31 metros. Ele é muito interessante. Você que tem seu animalzinho, gosta de ficar com as suas plantinhas lá. E a gente tem também apartamentos intermediários e coberturas duplex, tá? Que são uma gracinha. Apartamento desse aqui, olha, a valorização é garantida. Todo mundo sabe que na entrega sempre tem uma valorização. E o momento é esse. Música Aqui é um ótimo custo-benefício, já que a região aqui de Bonfim Paulista, a região já é muito valorizada e será a mais valorizada de Ribeirão Preto. Já que a gente tem aqui essa enorme valorização potencial, o futuro e o presente de Ribeirão Preto é Bonfim Paulista e o seu futuro é no Mirante Condoclube. E preços a partir de... Ó, nós estamos aqui com uma operação... Lembrando que aqui o prolongamento da Avenida Fiuza vai chegar a 400 metros do nosso empreendimento. Então, nós estamos aqui na zona sul de Ribeirão, certo? Hoje, nós temos apartamentos a partir de 318 mil reais. Um apartamento similar aqui em Ribeirão Preto passa dos 400, 450 mil com certeza. Então, venham fazer um grande negócio aqui e a gente vai conseguir trazer você pra cá. Porque a gente aceita automóvel, aceita imóvel no negócio, isso é muito importante. E o financiamento pode ser feito também pelo seu banco. Se você tem um bom relacionamento com o seu banco, pode trazer ele aqui. Se você tiver uma taxa melhor, a gente consegue operar tranquilamente. O futuro é aqui no Mirante Condoclube. Vamos falar um pouquinho dos itens de lazer também, né? Tem o Play Baby, espaço fitness, piscina, incrível e deck, play kids, quadra gramada, pista de caminhada, quiosques, bicicletário, brinquedoteca, varanda de jogos, spa e relax, espaço mulher, home cinema, salão de festas, espaço gourmet, cyber room, praça pública e uma mini quadra também, espole esportivo, né? Então, são mais de 15 itens de lazer pra você e toda a sua família. E lembrando bem, não só pra você morar com a sua família, mas você também que gosta de investir na zona sul de Ribeirão Preto, é um enorme potencial de valorização. Isso mesmo, eu gosto muito a qualidade de vida que ele tem proporcionado, né? Para as pessoas que estão buscando esse empreendimento, tá? A gente tem uma academia maravilhosa, por fora da academia tem uma pista de caminhada de quase mil metros, a piscina com raia. Então, quem quer ter essa pegada de esporte, de lazer, quadra poliesportiva, duas brinquedotecas, então tem muitos itens de lazer, é um projeto diferenciado. Vale a pena vir dar uma olhada aqui. Vale a pena. Vale mesmo. Eu mesmo conheci o empreendimento hoje, fiquei encantado, impressionante, a vista de toda Ribeirão Preto, né? Então, como eu falei, é toda a comunidade de um clube em um só lugar. E olha só, é uma localização mais do que estratégica, onde é possível aproveitar o melhor de Ribeirão Preto e desfrutar de toda a tranquilidade e segurança que Bom Fim Paulista oferece, que só Bom Fim Paulista oferece. Isso mesmo, Fabinho. Então, ficamos aqui no aguardo, esperamos vocês para uma visita, será um prazer, né? Nós temos aqui a chave do apartamento decorado, nós conseguimos visitar o empreendimento tranquilamente, porque ele já está praticamente pronto, né? Então, vamos vir morar aqui com a gente. Aqui na rodovia José Fregonese, esquina com a rua Iria Alves, que é a rua do empreendimento do Mirante Condoclube. Tem aqui o espaço, é um contêiner aqui, o plantão de vendas da TAP, pagando com a equipe de corretoras aqui de plantão, o Miguel, a Dani e também o Fabiano. Só ligar no telefone que está na tela, qual o celular, Fabiano? 99119-9864. 24 horas, hein? Faço... É isso aí. Faço a aposta. Esse é o Mirante Condoclube, o seu futuro está aqui, venha conhecer, né? Um novo ponto de vista sobre o conceito de morar bem. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, venham conhecer e aproveitar tudo que o Mirante Condoclube oferece para você. Até a próxima, Fabiano. Obrigado, Fabinho. Um grande prazer estar com você. Valeu. É isso aí, pessoal. E assim nós terminamos mais um Programa Forma aqui pela TV Tati. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência para rever todas as nossas matérias. Acesse agora mesmo nosso site programaforma.tv ou baixe gratuitamente o nosso aplicativo disponível nos sistemas iOS ou Android. Lá você pode ver vídeos, fotos e muito mais. Também faça parte das nossas mídias sociais e eu te convido a acompanhar toda segunda-feira das 19h às 21h o nosso programa Rádio Forma com Fabinho Said na Tati FM 97.1. Até o nosso próximo Programa Forma. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto